Oi gente, sou a professora Sissi e bem-vindo para mais uma aula de chinês aqui no clube de chinês. E hoje estou com uma louça um pouco diferente, né? Essa é a nossa nova escola, se você ainda não sabe, sim, a gente abriu uma nova escola aqui em São Paulo e estou aqui com minha nova louça e dando mais uma nova aula para vocês. E essa aula a gente vai aprender quatro animais que na minha cabeça é mais criado dentro da casa, ou seja, o pet em chinês. E a gente vai aprender como fala, eu tenho, por exemplo, cachorro, nessa frase em chinês também. Então vamos lá. Primeiro animal, né? Eu não sei se é cato ou cachorro. Vamos aprender primeiro cachorro. Cachorro, cachorro em chinês. Cachorro, cachorro, cachorro. Quando a gente fala cachorrinho, né? O fofinho, a gente fala gogou, né? Repete. Cachorro, coucou, coucou, coucou. E próxima, vamos aprender. Cato. Cato em chinês é muito fácil. Primeiro vamos ver esse som. É mau. Ué, esse não é o grito de cato? Não. Ele é o som, né? A palavra cato. Mau em chinês, videograma, é assim. Esse é igual, né? Se você perceber, esse é igual do go, né? Mesmo radical. Esse é radical de, é um radical de animais. Ok? Vários animais vão compartilhar o mesmo radical do ideograma. Se você não sabe o que é radical, radical é um parte, né? Um componente de um ideograma que representa o significado do ideograma. Então, gogou, cachorro. Mau é gato. Agora, vamos ver. Na China, especialmente no norte, em Pequim, tem muitas pessoas que criam o que? Pastalinhos, né? Especialmente as pessoas mais velhas. E como falar passalinho? Talvez você tenha também, porque aqui acho que é comum também, né? Passalinho é... Niao. 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 Olha, esse ideograma não parece um passalinho? Tipo, esse é um olho e esse é uma asa. Inclusive, esse ideograma tem na nossa caixa mágica de chinês. Niao é passalinho. E último, vamos ver. Na China, é muito comum. Pessoa tem aquário em casa e cheio de peixe. Ok? Por quê? Porque peixe, na cultura chinesa, representa a fartura. Então, por exemplo, a pessoa cria peixe. No restaurante, na empresa, tem aquário com peixe. E no ano novo chinês, tem muitos lugares que tem costume de comer peixe, né? Num panquete de ano novo chinês. Então, vamos falar com peixe. Peixe é... Peixe é... Ideograma sim. Esse ideograma também tem na nossa caixa mágica chinês, porque ele é um pictografia também, né? Só pensa, essa parte, né? É uma parte de costa do peixe que tem uns pedacinhos, parece plástico, sabe? Então, e esse pode ser, né? Pensa um cabeça de peixe e esse é um rato do peixe. Então, peixe é... Quatro, vamos ler esse quatro mais uma vez. Co, mau, niao, i. E como falar? Eu tenho cachorro, eu tenho gato. Muito fácil. Em chinês, seria... Vamos primeiro ver o som. É se você preencha o seu peixe que você tem. O é eu. Yo é ter. Ok? Eu e ter. Em mandarin, o verbo não tem conjuncação verbal. Então, tudo é yo. Wo yo, ni yo, ta yo, wo me yo. Tô falando vários super romas. Mas aqui a gente só precisa decorar wo yo. Eu tenho. E deograma, se você quiser saber de escrever, assim... Yo... Ok. Wo yo, wo yo. Pronuncia? Wo yo. Eu tenho cachorro. Vamos falar. Wo yo, ko. Eu tenho cato. Wo yo, mao. Eu tenho passarinho. Wo yo, miao. Eu tenho peixe. Wo yo, i. Aprendeu? Espero que você goste dessa aula. E até a próxima aula. Beijo.